Aí, Leque! Olha aí, Leque! A merda que tu vê, Leque! Filma aí, meu irmão! Aqui, ó, só filmar! Só aponta aí, aponta aí que tá filmando aí! Caraca, mano! Aaaaah! Vai matar ele! Vai, Leque! Tadinho do bichinho! Trabalhou, mano! Trabalhou, mano! Trabalha o pássaro! Trabalha o pássaro! Trabalha o pássaro! Calma, trabalha! Trabalha o peixe! Isso! Trabalhou! Bate a barra! Bate a barra! Trabalha o pássaro! Trabalha o pássaro! Trabalha o pássaro! Aí! Perdeu 70, menino! Perdeu 40! Vai, Leque! Segura ele! Segura ele! Segura ele! Segura ele! Não, vai não, não! Corta o quê? Corta aí! Corta! Corta um pedaço! Corta! Esse é o Alex! O maior pescador! O maior pescador! O maior pescador é o maior árbitro! O maior pescador é o maior pescador! Corta um pedaço! Custa um pedaço! Corta! Não, 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 não!